Música Galera, terceiro dia aqui de Brasil Game Show E entramos e já encontramos com o pessoal da Xbox Mil Graus, beleza galera? Salve! Salve! Salve nação! Salve nação! E aqui no Brasil Game Show, vocês jogaram algum jogo já? Como é que foi? Já jogaram algum jogo? Cara, não estou jogando nada Tem jogo que eu não peguei ainda, estou aguardando para chegar em casa E o X também nem vi Quero estar em casa Bom, eu testei basicamente tudo que está disponível aqui no Xbox O jogo de Xbox One X Testei os jogos que estão disponíveis para serem jogados Esses que já foram lançados para o pessoal conhecer aqueles que tiveram a oportunidade E testei também algumas coisas na feira Tive a oportunidade de testar o Guts Que é um jogo guard de luta bacana Sem barra de lives O jogo basicamente é você desmembrar o inimigo e tal Vai sair para Xbox One O PC eu dou um amigo, um jogo de PC Principalmente eles pretendem usar para Xbox One No geral foram 2 ou 3 dias bem legais, bem bacana E você time? Joguei nada Só mês que vem lá em casa Jogando 10 minutos não dá Só curtindo a festa Só curtindo a galera É o melhor verde aqui Tá certo Vocês acham que a festa desse ano está melhor que do ano passado? Cara, está show igual né Ainda mais com o ano Se poste Se poste agora fica muito bom né A galera do Xbox tem massa aqui né Eu acho que está melhor E a galera está mais unida ainda que do ano passado A comunidade está mais presente e mais unida Tudo Então vamos curtir a festa, bom evento para vocês Não é verdade? Vamos curtir galera VGS é Xbox esse ano Não é verdade? Falou gente